Com toda certeza, a maior variedade em chocolates, não só de Bauru, mas de toda a região, você encontra aqui na Docepan, Rogério. Isso mesmo, é a maior variedade, a maior quantidade, o menor preço. São 3 toneladas só nessa gôndola aqui. Exatamente, imagina na loja inteira o tanto de chocolate que você não encontra aqui. Além de tudo, a gente tem qualidade e preço baixo também, Rogério. Esse chocolate aqui, ele sai por 14,65 kg na caixa fechada com 6 barras. Exatamente, mas a gente está falando do chocolate Melkin, o chocolate da mais absoluta qualidade. Então você já sabe, a maior variedade em chocolates, para você confeccionar o seu ovo de Páscoa, você vai encontrar aqui na Docepan. Fazer um convite para o pessoal conhecer a loja, não é verdade, Rogério? É, venha para cá, venha para a Docepan. Com certeza você vai ter o menor preço e a maior variedade para a sua Páscoa. Vamos falar de forminha para encerrar? A partir de R$ 0,95. E é uma forminha, exatamente, é uma forminha de qualidade, pode usar ela várias vezes, inclusive. A gente está na Avenida Rodrigues Alves, 21111. E o telefone? 32345100. Qualidade e variedade você encontra aqui na Docepan. Uma delícia de loja.